Tivemos na última sexta-feira o último jogo da fase de classificação para as quartas de final da competição. Vamos conferir como é que ficou a Copa Cidade Verde agora nessa fase decisiva que é a fase do mata-mata. Na tela. Último jogo da fase de classificação para as quartas de final da Copa Cidade Verde. Em campo, Seleção de União e Palmeiras de Matões do Maranhão. A Seleção de União abre o placar no Lindofinho. Com esse gol da camisa 19, Anne dormiu no ponto da defesa do Palmeiras. Esperta no lance, Anne não quis saber. Mandou a bola para o fundo do gol. Seleção de União 1, Palmeiras 0. Também em lance de bobeira da zaga de União, especialmente da goleira Jessi Leni. Aldene, camisa 21, aproveita para empatar o jogo. Maria Eduarda no último minuto do primeiro tempo. Acerta essa bonita bola no travessão. Quase o desempate da Seleção de União. Segundo tempo, Vera Lúcia, camisa 20, numa arrancada consciente em direção ao gol. Na base da visão e muita raça, faz 2 a 1. A vontade dela era tanta de balançar a rede que acaba se machucando. Mas depois tudo bem. Na base do Abafa, a Seleção de União amplia o marcador. Com esse gol chorado de Jardênia, camisa 9. 3 a 1 no placar. Confira os jogos das quartas de final da Copa Cidade Verde de Futebol Feminino Sub-17. Na segunda-feira, 6 da tarde, jogarão Tiradentes e Teresina. Logo depois, Abelhas Rainhas e Skillhead. Na terça-feira, dia 5 de novembro. 6 da tarde, Boca Juniors e Soccer Girls. E logo depois, Seleção de União e Fluminense. A atleta Jardênia, autora do terceiro gol da Seleção de União, após a partida, falou emocionada para a TV Cidade Verde. Dizendo que atendeu o apelo da mãe ao marcar o gol que classificou a equipe para as quartas de final. O futebol, para mim, é muito importante na minha vida, porque já que eu comecei a jogar desde os 9 anos de idade, em questão da minha família, me ajudando, me apoiando amigos, eu agradeço a Deus por ter me concedido a vitória para a gente. Minha mãe falou, vai lá, minha filha faz bonito, né? Aí eu fiz, esse gol é praticamente para ela, para a minha família toda. Para quem é a mãezinha? Para a Maria Celene da Conceição. Um beijo para ela? Um beijo, mãe. Te amo. Quem estava empolgada com a classificação da Seleção de União para as quartas de final da competição era a secretária municipal de esportes da Cidade de União, Sueli Medeiros. Uma vitória realmente na base da raça, né? Isso. Assim, as nossas meninas realmente, elas têm se dedicado e têm realmente valorizado essa oportunidade que estão tendo, através da participação nesse campeonato, que tem sido realmente, para a nossa cidade, tem mobilizado toda a população, a população toda participando, toda torcendo, muitas mães, todas aqui presentes. Então, a cidade realmente vive esse momento. E tinha essa expectativa muito grande de que a gente seria classificada e fomos classificadas em primeiro lugar na chave. Então, vamos passar para a próxima fase. E quem estava empolgada com a classificação era a jogadora Joana. Joga uma bola redonda essa menina, hein? Vamos conferir. Joana, você não fez gol, mas ajudou seu time a conquistar essa vitória brilhante, hein? Classificado time de União. Sim, sim. Foi duro, muito duro, como vocês viram, né? A gente errou, a gente acertou, mas conseguimos. E agora? E agora? E agora? Vamos para mais jogo, mais final até. Se Deus quiser, não entra na final. Aí, vamos conseguir ir honrar a cidade de União. Toda cidade, né? A torcida para vocês. Toda cidade. E a seleção de União vai pegar agora o Fluminense. O jogo é amanhã no estádio municipal do Indorfo Monteiro. Hoje, começa exatamente as quartas de final. São duas partidas que você já conferiu a partir de seis da tarde. Agora, as meninas do Fluminense bolaram aí um banner virtual bem legal. Bom, e aí? Estão promovendo o jogo delas. Olha aí. Dia 5 de novembro, amanhã, sete da noite, tem o quê? Tem Fluminense contra a seleção de União. É isso aí. Cada um fazendo a sua parte, né? Promovendo a Copa Cidade Verde. Inclusive, com o patrocinador, Colchão Onyx, a tecnologia do prazer. Armazém Paraíba também. Está aí a Copa Cidade Verde pegando fogo nessa fase decisiva. Perdeu, cai fora. Perdeu, cai fora. Aí vem a semifinal, que será jogada na quinta-feira, dia 7 de novembro. E depois, a grande final. Então, marque presença hoje. A partir de seis da tarde, a entrada franca. Vá para o Lindolfo.